fase. E agora é hora do comentário de Bruno Balacó, no camisa oito, ele destaca as vitórias de Ceará e de Fortaleza no fim de semana. Bom dia, Balacó. Bom dia, Tiago, bom dia, Carla Soraya, bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia. E Ceará e Fortaleza continuam invictos na Copa do Nordeste. Neste fim de semana, durante a sexta rodada, Vovô e Leão venceram suas partidas e continuam líderes de seus respectivos grupos na competição. O Fortaleza que fez o dever de casa muito bem. Venceu o Bahia por três a um na Arena Castelão numa noite em que o ataque tricolor brilhou. Começando pelo atacante Silvio Romero. Ele que foi a principal contratação do time pra essa temporada de dois mil e vinte e dois, desencantou. Marcou aí seu primeiro gol com a camisa tricolor e fez festa, claro, a torcida tricolor que vibrou muito com esse gol do Silvio Romero. Quem também brilhou de novo foi o atacante Moisés. Ele que foi o craque do jogo, deu um gol e uma assistência e comandou essa vitória do Leão sobre o Bahia. Outro que também deixou sua marca foi o argentino Valentim de Pietre, que balançou às vezes de novo e marcou aí o seu terceiro gol na temporada, vencendo aí um dos artilheiros do Fortaleza nessa temporada de dois mil e vinte e dois. O tricolor que vinha de três empates seguidos e se reabilitou em grande estilo, vencendo aí um gigante do futebol nordestino no caso aí do Bahia. Já o Ceará venceu a equipe do Atlético de Alagoinhas fora de casa no interior da Bahia com placar básico de um a zero. E nessa partida o ataque nem precisou brilhar. Quem acabou decidindo o jogo foi o zagueiro Lídio num gol contra. Uma infelicidade de um cruzamento do Nino Paraíba na área que ele acabou mandando de carrinho contra o patrimônio. Mas o importante pro Ceará foram esses três pontos de uma equipe que também vinha de dois empates seguidos e agora com esse triunfo foi importante pra manter-se ali na primeira colocação de sua chave. O fim de semana do Cearense só não foi bom na Copa do Nordeste pra equipe do Sampaio Corrêa. Aliás, nada bom viu? Três a zero ontem que o verdão da Vila Manoel Sátiro acabou sofrendo pra equipe do Sampaio Corrêa jogando fora de casa no estádio Castelão em São Luís. Uma pena pro Floresta, né? Que vinha aí de duas vitórias seguidas tentando se reabilitar no campeonato. Acabou perdendo e com isso ocupa novamente as últimas posições do seu grupo na Copa do Nordeste. Agora vira a chave porque o Nordeste não vai dar um tempinho porque o foco das equipes agora passa a ser o campeonato cearense. Nesse final de semana tivemos a definição dos confrontos aí de quartas de final. O Iguatu acabou ficando mesmo com a quarta vaga, o Pacajuz em terceiro. Com isso temos definidos os confrontos entre Fortaleza e Pacajuz de um lado, Iguatu e Ceará do outro. E já vai ter bola rolando a partir dessa terça-feira pra Iguatu e Ceará e na quinta-feira Fortaleza e Pacajuz fazem o jogo daí do jogo de volta ainda mais um pouquinho na frente pra gente definir quem são os dois times semifinalistas. Quem já tá lá garantido é a equipe do ferroviário e também do Calcaia que já garantiram passagem direto pra fase semifinal e a gente comenta claro nos próximos dias tudo também sobre o campeonato cearense aqui na Rádio Jovem Panis Fortaleza.